Meditação Matinal 25 de Agosto, Domingo A oração é a solução E orando Abraão, sarou Deus a Bimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Gênesis 20, 17 Uma das minhas atividades mais frequentes é a direção de comissões. As mais sensíveis são sempre as denomeações nas assembleias administrativas. Elas avaliam vidas, pessoas e posições e quase sempre há fortes convicções e opiniões envolvidas. Em cada uma dessas reuniões, dedicamos bastante tempo para o diálogo, Mas o que tem feito mesmo a diferença é a oração. Em geral, oramos mais intensamente no início e dedicamos um tempo especial para orar quando as decisões são mais complexas. É emocionante ver como a oração resolve todas as dificuldades. Ao fim de 2017, dirigi cinco dessas comissões. Em quatro delas, tivemos momentos difíceis, com decisões que não avançavam. Depois de gastar bastante tempo avaliando o nome, não era possível fechar a decisão. Ou havia um empate insistente ou muita polêmica. Em cada uma dessas situações, paramos a reunião para orar, em busca de mais sabedoria. De modo impressionante, os problemas desapareceram após a oração. O que era impossível, se tornou fácil. O poder da oração está disponível em qualquer momento da vida. John Ortberg afirma Quando oramos, os corações se convencem, os pecados são confessados, os crentes se unem, as intenções são motivadas, o povo recebe orientação, a igreja é fortalecida, a obstinação é dissolvida, as vontades se rendem, o mal é derrotado, a graça é libertada, a enfermidade é curada, as tristezas são consoladas, a fé renasce, a esperança cresce e o amor triunfa. Então, por que gastamos tão pouco tempo orando, se temos a promessa de que a oração da fé moverá o braço de Deus? Muitas vezes, dedicamos tempo demais discutindo e exaltando as próprias opiniões, quando deveríamos buscar mais intensamente a opinião do Senhor. Sobre isso, Ellen White afirmou, a confiança em nós mesmos se desvaneceria se falássemos menos e orássemos mais. Enfrente seus desafios pessoais, profissionais, emocionais e espirituais com mais oração. Ela fará o que nenhum poder da Terra conseguirá realizar. Música Amém.